Bom dia, meus amigos do canal Lucinha Caixara. Vamos mostrar para vocês aqui uma professora em férias. Vamos ver como é que ela tá curtindo as férias dela. Aí estamos aqui com a professora Bernadette. Ela é da Rede Municipal de Mauá. Encontramos aqui Rosana. E aí, dona Bernadette, tudo bem com a senhora? Tudo. E aí, tá curtindo as férias? Tô, né? Cada pessoa curte de um jeito, né? O meu jeito de curtir é isso. Com essa pandemia aí, não dá para a gente passear, né? Não dá para viajar. Então, eu tô aqui no meu terreno, no meu cantinho, limpando os matos aqui. Tá certo que a inchada não é tão leve como a caneta, mas nós temos que fazer de tudo, né? E com essa pandemia que tá por aí, a gente fica distraindo a cabeça, tomando os devidos cuidados. Olha, tô de máscara, tô de máscara, nós estamos em poucos, estamos só em quatro pessoas tomando os cuidados e distraindo a cabeça. É isso aí. Não é tão bom como dar aula. Tô com saudade dos meus alunos, gostaria muito de voltar para a sala de aula. Isso aqui é só para distrair a cabeça, para não ficar com a cabeça ruim de tanto estar pensando na pandemia. Tá certo, Ana Bernadette. E as aulas online? Como tem funcionado? A senhora acha que tem dado certo? É. Cada pessoa pensa de um jeito, né? Eu acho que as aulas são boas mesmo, é a gente com contato com o aluno. A gente tem que estar perto do aluno, né? Abraçar o aluno, beijar. É, ensino infantil? Ensino infantil. Criança de quatro anos, não tem como. Ah, entendi. A criança gosta do contato com a professora, a professora gosta do contato. Isso que é o mais importante nas aulas. Não ficar à distância. A gente fica porque é obrigada, né? Mas... Então a senhora tá sentindo falta dos seus alunos. Muito. Sentindo muita falta. Se a senhora pudesse estar com eles. Aí vamos pensar aí que a pandemia passa e logo volta ao normal, né? Por mim, eu estava na sala de aula. Aí, gente... Voltava pra sala de aula, né? Porque tá perto de voltar, de voltar, mas não foi decidido nada ainda, né? Mas por mim... Tá certo. Eu acho que a professora tem que estar em contato com o aluno, não o aluno lá na casa dele e a professora na casa dela. Isso aí, dona Bernadette. Exatamente disso, mas só que também não concordo nós irmos pra sala pra correr o risco, né? Ficar todo mundo junto, né? Aglomeração, escola, por mais que a gente queira, o contato com a criança é aglomeração, né? Tá isso aí. Vamos aguardar pra ver o que vai ser decidido, porque nós já estamos chegando ao final do mês e vamos ver o que vai ser decidido. Tá certo. Obrigada, dona Bernadette. Por nada. Encerrando aqui, pessoal, vamos aguardar aí o final da pandemia e a vacina, né? Que ainda não chegou para os populares. Lucinha Caissara, janeiro de 2021. Aguardo o joinha de vocês e se inscrevam no meu canal para ajudar a crescer. Obrigada por assistir até agora. Até a próxima.